A Descoberta de Miguel Ela morava com a sua mãe e com o seu pai A mamãe trabalhava muito o dia inteiro E ela voltava normalmente lá para o começo da novela das seis Então ela não tinha muito tempo para brincar com o Miguel Porque o Miguel já estava um pouco cansado Ele ia jantar para ir dormir E o papai normalmente ele chegava já na novela das sete Normalmente ele pegava o Miguel e o Miguel já estava até dormindo Então ele não tinha muito tempo para dar atenção para o Miguel Dessa forma, já que o Miguel era um menino um pouco solitário Ele acabava ficando o dia inteiro vendo TV E o legal da casa do Miguel é que era uma casa enorme Cheia de quartos e em cada lugar tinha uma TV Se a primeira TV que ele estava assistindo parasse de pegar Ele corria para o quarto da mãe Tinha outra televisão para ele assistir E na sala também tinha outra televisão Então ele sempre estava entretido com a televisão Inclusive ele era tão viciado em televisão Ele gostava tanto, tanto, mas tanto de televisão Que aí quando dava comercial ele corria Tomava um banho bem rapidinho Nem lavava os pés Para logo voltar para a televisão E ele comia sua comida Comia na frente da televisão também Ele assistia todos os programas E sabia de cor salteado toda a programação Miguel era cuidado pela Maria Maria era a empregada da casa e também babá Só que Maria também não dava muita atenção para ele Enquanto ele via a televisão Ela ficava pendurada no telefone Falando com o namorado Ai amor, hoje foi muito legal Ai vamos para o shopping, não sei o que, não sei o que lá E o Miguel ficava lá vindo TV Todos sozinhos Chegou um dia Que uma televisão parou de pegar Miguel ficou desesperado Correu para o quarto da mãe E a televisão da mãe também não estava pegando Então ele correu para o seu quarto E por incrível que pareça A televisão do quarto dele não estava pegando Miguel ficou Ai meu Deus, o que será que aconteceu? Então a Maria veio e explicou para ele Então Miguel, é que a luz da casa acabou Então nenhuma televisão vai pegar Miguel ficou muito triste Ele ficou pensando Ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu queria tanto assistir o desenho Estava tão legal Ai meu dia vai ser muito chato De repente Miguel ouviu um som Mas não era um som muito diferente Era o som das árvores se mexendo Então Miguel resolveu Abrir a porta da sala E ir para o quintal Chegando no quintal Miguel observou Que tinha um lindo jardim a seu redor Com plantinhas bem verdinhas E flores muito lindas também Miguel foi lá Chegou perto de uma flor Cheirou Nossa, que cheiro gostoso Ele adorou cheirar as flores Além disso Miguel reparou que no quintal Além disso Miguel reparou que no quintal Tinham várias formiguinhas trabalhando E as formiguinhas andavam todas enfileiradas E elas eram tão bonitinhas Trabalhavam em perfeita sincronia Tanto é que o Miguel colocou o pé na frente E as formiguinhas ficaram confusas Mas logo em seguida deram a volta E continuaram trabalhando Em seu ciclo perfeito Miguel achou engraçado Porque uma formiguinha só Levava uma folha gigantesca Bem maior do que ela Miguel reparou também Que lá tinha uma linda árvore Ai que árvore bonita Ele pensou E era ela que estava fazendo aquele barulho gostoso E embaixo dela estava bem fresquinho Miguel olhou para cima E viu que em cima da árvore Tinha um passarinho O passarinho estava muito feliz Cantando e cantando Bem te vi Bem te vi Miguel olhou para o passarinho E ficou muito feliz Parecia que o passarinho estava cantando para ele Bem te vi Bem te vi Miguel deitou na grama Sentiu o seu corpo todo arrepiado Com as folhinhas batendo em seus pés E ele observou que lá em cima Tinha um sol muito radiante E quentinho E ali dava para tirar uma soneca Bem gostosa Com as formiguinhas E o passarinho cantando Até então O Miguel ouviu um grito Miguel, Miguel Vem Miguel A luz voltou Vem assistir seu desenho Vem Miguel Então o Miguel falou Não, eu vou ficar aqui mesmo Aí a Maria achou estranho Por que o Miguel não quer voltar para casa E o Miguel continuou lá Fazendo todas as suas novas descobertas E descobriu Que era bem mais legal ficar lá no quintal Do que ficar na frente de uma tela A história descoberta de Miguel É relatada pela Maria Lourdes Nunes Para alertar, né Sobre o mal que as crianças Sofrem Tanto pela falta de atenção dos pais Tanto pelo consumo excessivo de tecnologia Seriam a televisão Até mesmo videogame Celular, né Então, ao mesmo tempo Que a Maria Lourdes Nunes trata Dessa questão Que é muito frequente No século XXI Ela também traz um incentivo Para as crianças Para falar para as crianças Que divertido não é só assistir televisão Que ela descobrir o mundo afora Descobrir os cheiros Os gostos Os sons É muito mais legal Do que ficar só na frente De uma tela E também serve como alerta aos pais Que os pais também estimulem a criança A fazer seu mundo descobertas 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 Obrigado.